Bom dia, gente! 11 horas, 1 minuto e meio. Estamos começando o nosso programa, estamos começando o programa bem na hora. Bom dia pra você! Bela quarta-feira, já estamos bem no meio da semana. E o frio, como é que é? Não tá gostando, não? Tem muita gente que gosta, né? Às vezes você pergunta assim, como é que tá? E o frio? Aí o camarada fala, rapaz, mas tá gostoso, hein? Eu adoro o frio e tal. Aí outras pessoas, não, eu sempre pergunto, e aí, você tá gostando do frio? Não, não gosto, não gosto. Gosto daquele calorão mesmo, quero aquele calorzão bravo e tal. É assim, cada um tem o seu gosto, não é verdade? Mas até que pra nós aqui, que a gente não vê isso muito tempo, a gente vê de vez em quando, até que é bom, né? Dá uma passadinha, a gente já fica assim um pouquinho mais, mais animado quando ele vai embora pra pegar o nosso pique outra vez e vamos lá, vamos nessa. Isso é bom. Preparou aquele chocolate quente, aquele chazinho? Hum, deixa eu dar uma dica do bem aqui, do bem na hora aqui pra você. E falar por que é importante tomar bebidas quentes. Você sabia por que que é importante? Tem muita gente que não sabe, mas ó, no inverno, não é mentira não, quando falam que bebidas quentes esquentam. É verdade, uma bebida quentinha nos dias gelados ajuda a aquecer o corpo. É verdade. E outra coisa, beber água no inverno é tão importante quanto no verão. É que muita gente esquece, aí deixa pra lá. Mas não pode, não pode, você tem que continuar tomando água. Tome as bebidas quentinhas, mas não deixe de tomar água, tá bom? Agora no frio a internet também fica engraçadinha. Os memes acabam chegando. Veja só, olha umas fotos. Clima agradável hoje. Ah, uma beleza esse clima. O que mais que a gente tem? Mano, tá tão frio que eu peguei um cobertor pra mim e outro pro cobertor. É verdade. É verdade, essa é boa. Como é que é? Deus testa muito que eu quero tomar banho, mas o balde não enche. É verdade. Tem muita gente que fica aí. Look do dia. Muito bom, muito bom. Esses são os memes da internet que a gente tem. É gostoso, né? Pra gente rir um bocadinho. Isso é importante. Onze horas, quase quatro minutos agora. O programa de hoje vai mostrar iniciativas do bem. Aqui a gente só fala em bem, você percebeu, né? De pessoas comuns, assim como eu, a senhora que está assistindo o programa, o senhor que está aí, esse garotão que está aí, que colaboram pra manter em bom estado os nossos patrimônios públicos. Como praças, canteiros de avenidas, assim, deixando a cidade ainda mais bonita. Já, já eu vou mostrar essas pessoas que fazem esse bem danado. Mas antes eu quero saber se você já curtiu o nosso Facebook. Foi? Foi lá no Facebook nosso, não. Então vai lá no facebook.com barra bem na hora SBT. Perdeu alguma coisinha do nosso programa? É só ir lá. Está tudo lá. E também no nosso portal que é completo pra você. SBTinterior.com E você pode ligar pra cá, falar ao vivo com a gente. Liga agora, pega o telefone, não fica preguiçoso não. Ligue pra cá, 363-363-3001, fale com a gente. Vamos bater o papo aqui, falar um pouquinho da vida. Ou mande mensagem em nosso WhatsApp. 18 9 97 30 74 93. Legal? Hora de abraços. Ronan, abraços é comigo. Beijos também. Um beijo pra Dalice de Panorama. E pros filhos dela, a Letícia e o Lucas. Ela escreveu assim, ó. Carlos Hernandes, adoramos o seu programa. Que Deus abençoe a você e toda a sua equipe. Em nome da nossa equipe, muito obrigado. Amém, querida. Que bom. Beijos pra você. Um super beijo pra Ana Lívia de Birigui. Ela ligou aqui ontem, enquanto o programa estava no ar, pra dizer que ama a Cecília Beira Hora. Que bom, Ana Lívia. Pediu também que a gente mandasse um beijo, sabe pra quem? Pra mãe dela. Pra Dona Clarinda. Dona Clarinda vê sempre o programa. Ô, Dona Clarinda. Dona Clarinda, um beijão pra senhora, viu? Que bom saber que a senhora está sempre acompanhando a gente. A Dona Teresinha de Buritama ligou aqui ontem também pra dizer que é fã do Beira Hora. Dona Teresinha, um beijão pra senhora, minha querida. E obrigado pela audiência, viu, gente? Ah, e pra vocês que estão ao vivo no Facebook do SBT Interior, aquele grande beijo e abraços. Nós temos audiência aí em todo o Brasil. Então eu fico muito feliz com isso. Continue assistindo a gente ao vivo pelo portal do SBT Interior, sbtinterior.com barra ao vivo. Nosso programa, enquanto você vê programas que de repente não falam do bem, o nosso não. Ele é assim, ele gosta de falar do bem. Quando a gente gosta de falar do bem, agora é aquela hora que você fica com água na boca. Sabe por quê? Eu também fico aqui. Porque chegou o momento hoje que eu quero dar uma dica boa já de cara. Quero falar de comida da avó. Hum, já bate até uma fominha. É hora de falar de sabor e negócio. Comida da avó. Um restaurante gostoso para todas as horas do dia. Um ambiente totalmente familiar e com diversas promoções. Você pode saborear a verdadeira comida mineira em Araçatuba, em Penápolis, Birigui e em breve em São José do Rio Preto. E a comida da avó tem uma novidade para você que está aí na sua casa pensando em empreender e quer abrir um negócio que tenha certeza que é sucesso. Agora você pode ser um franqueado da comida da avó e levar esse sabor aí para a sua cidade. É muito fácil. É só você entrar em contato pelo telefone 18 3621 0976. Eu vou repetir, 18 3621 0976. Não perca tempo. Ligue agora a comida da avó. A verdadeira comida caseira. E agora sim, nós vamos para a matéria de hoje. E antes de começar aqui a matéria de hoje, eu quero dizer que infelizmente, infelizmente, é uma realidade. O que a gente vê são os nossos patrimônios públicos depredados, né? De repente, vândalos acabam na calada da noite, destruindo orelhões, acabando com o banco na praça pública. De repente, você tem lá um aparelho para fazer ginástica, está tudo quebrado no outro dia. A gente sofre com isso. E nós temos que conscientizar as nossas pessoas. A senhora que está em casa, o senhor que está vendo o programa agora, pense nisso. Fale aí com seus filhos, com seus netos. Diga para eles, olha filho, se acontecer isso, você está tirando a liberdade de outra pessoa que poderia usar aquele aparelho, não é? Ou aquele equipamento. Mas esse é o lado que não é bom. Esse é o lado que a gente sabe que é ruim. Esse é o lado de saber que as coisas estão todas quebradas. Algumas, talvez. Mas agora vamos conhecer algumas pessoas que tiram um pouco do seu tempo para cuidar de um espaço que é de todos. E que muitas vezes, algumas pessoas não respeitam, como eu disse, e acabam jogando lixo ou até mesmo estragando esse espaço. São pessoas que não esperam o poder público para fazer a sua parte. São verdadeiros exemplos do bem. Quem falou com essas pessoas foi a Jéssica Tábuas. As imagens são de Júnior Mazarim. Roda! Depois do cafezinho de toda manhã, a primeira coisa que Dona Renilda faz é pegar os objetos de limpeza e ir direto para a pracinha em frente à casa dela. Esse é o cantinho especial que a costureira faz questão de cuidar há mais de 15 anos. Os dias que não vinha as pessoas varrer, aí eu pegava e varria para mim sair para fora e ver limpo e sentar com as pessoas. E vinha o coletivo, as pessoas esperam a coletiva, a gente conversando e sentar no banco. A atitude do bem que também ganhou adesão na zona norte de Aracatuba. Por aqui, o empresário Celso adotou não só uma, mas duas praças. Eu sou uma pessoa que sempre gostei de jardinário. Bom, eu vim da roça, né? Sempre gostei disso e se eu pudesse, eu viria disso. Aí deu a oportunidade de eu vir, que está trabalhando, mudar aqui nas proximidades, né? Daí pra cá, comecei a pegar amor por isso aqui, gostar e já faz cinco anos a história, entendeu? No começo nem tinha nada, fui comprando meus equipamentos devagarzinhos, né? Com os nossos recursos mesmo, fomos comprando. E hoje, a gente está até hoje aí cuidando. E se Deus quiser, pretendo cuidar mais uns pais de ano ainda aí pra frente, entendeu? Mas além da beleza, o Celso também pensa no bem-estar aqui das duas praças. Por esse motivo, ele implantou aqui uma mangueira de irrigação pra cuidar muito bem das plantinhas, né Celso? É isso aí. Sempre que está essa época de escassez, de chuva, a gente coloca essas mangueiras pra manter a praça verdinha, a grama, né? Pra não morrer. No caso de extrema necessidade, a gente coloca mesmo, sabe? Não é sempre. Só com extrema necessidade, porque até então a água é um bem muito precioso, né? Então a gente não usa só no caso de necessidade mesmo. Então não desperdiça. Com certeza. Como todo mundo, não pode desperdiçar água, né? Pro cantinho ficar assim, todo bonito e charmoso, ele conta ainda com a boa vontade de dois ajudantes. Aquela mãozinha a mais, sabe? Que faz toda a diferença. Acho que cada pessoa que faz alguma coisa pela cidade ou qualquer coisa, cada um fazer a parte dele, já vai melhorar, vai ser uma cidade mais bonita, vai ser, com certeza, vai ser um mundo melhor. Não fique esperando a autoridade, nada, tudo, qualquer gesto. Dei de jogar um papel na rua, qualquer coisa, já vai fazer a parte dele, cuidar, entendeu? Da porta da casa dele, cuidar, já é alguma coisa. Iniciativa gratificante pra quem faz e principalmente pra quem desfruta. E aprovo, cuidado. Eu acho ela muito linda. Linda mesmo. Acho muito bonito, porque se a gente colaborar, não é deixar tudo por conta do prefeito, se a gente colaborasse aonde a gente mora, seria muito mais bonito. E foi se espelhando em locais como esses que o casal Sidney e Antônia mudaram por completo o canteiro que tem em frente à casa deles. No passado era cheio de lixo, né? Cheio de lixo, de entulho, tudo. Onde que a gente, depois de uns anos, vai passando uns anos, a gente vai pensando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí vem os amigos, dá uma ideia, a gente vai procurando. Então, se a gente veio a fazer, falei, ah, eu vou pegar, cuidar. Uma que eu já venho com o jeito de criança, de mexendo com essas coisas, gostando de fazer mesmo, né? E antes tinha a linha do trem aqui, né? A linha do trem, tudo, aqueles entulhos, ficava feio aquela coisa. E como aqui era uma rua aberta, aqui era a rua aberta, ficou a fecha. Aí, pô, passou a avenida, passou a avenida, fechou. Falei, pô, agora ficou feio esse negócio aí. Então, vamos dar uma melhorada nessas coisas aí, né? Então, foi ali que nós procuramos melhorar, fazer a mureta, o vizinho deu a ideia de arrumar o material e tudo. E a escadinha também é um charme? A escadinha também que ficou, o tchan, né? Porque até foi a vizinha que deu. Por que você não faz uma escadinha assim, assim, pra melhorar o visual? E eu falei, ah, você sabe qual é a boa ideia? E a gente vai catando nessa ideia de fazer. O companheirismo por aqui permanece até na hora da conscientização do meio ambiente. Ele roça, aí eu venho com a vassoura, com o restelinho, venho barrendo, venho catando lixo, venho aguando, venho dando assistente pra ele também. Porque nada, sozinho não nos fazemos nada. Com amor e com carinho, nós fazemos tudo. Gente, tem como não divulgar uma beleza dessa? Tem que divulgar, né? Por isso que o nosso programa é assim, a gente busca iniciativas como essa e nós vamos lá pra mostrar pra todos vocês que estão em casa. Porque eu tenho certeza que pode incentivá-los a fazer o mesmo, né? A gente fala, ah, mas vamos deixar que o poder público cuida disso. O poder público tem muita coisa pra ver, mas é importante que as pessoas também se dediquem, principalmente pra sua cidade. Não é a cidade que você mora? Isso é bom, é um exemplo aí na sua cidade. Faça isso também. Você só vai ter que, vai ter, vai ganhar com isso, viu? Isso é feito para os cidadãos que podem ter um espaço bonito, bem conservado. E eu quero agradecer aqui, aplaudir a Renilda. Aplausos, o nome da Renilda. Aplausos pro Celso. Ô, Celso, você caiu bem aí, hein, rapaz? Que bom, cuidando direitinho da praça. Alô, Sidney. Esse casal maravilhoso. Sidney Corace e Antônia Corace. Parabéns pra vocês dois. Que linda iniciativa de vocês. Fico muito feliz, por isso que nós fomos até aí, com a participação da Jéssica e do Júnior, mostrar a conservação que vocês fazem nesses locais. Que bom, gente, que bom. Fico muito feliz mesmo. Vocês merecem todo o aplauso do nosso programa, do programa Bem na Hora. E agora eu quero dar uma pausa nesse bate-papo, porque eu vou te fazer um convite do bem. Vem aí a 10ª edição da Quermessa e da Amizade, em prol a Pai de Arasatuba. Quermessa acontece nos dias 11 e 12 de agosto. E além das deliciosas comidas, você pode participar dos sorteios. Este ano serão sorteados grandes prêmios. A renda do evento será revertida para garantir a qualidade dos atendimentos oferecidos aos 850 beneficiários da instituição. Marca aí na sua agenda, dias 11 e 12 de agosto, a partir das 19h. O local é na própria sede da Pai, que fica na rua Pedro Martinez Marinho, número 8. Mas atenção, a entrada será pela rua Saldanha Marinho. Entrada franca. Junte os amigos, pegue a família e corre para a Quermesse da Amizade. Nós vamos agora para o intervalo comercial. Já já a gente tem novidades no caso que contamos ontem. Eu não sei se você lembra do Duílio, ele que tem o sonho de ser cabeleireiro. Lembra? Pois é, a gente tem novidades para o Duílio. Já já eu volto. Pois é, 11 horas e 20 minutos eu disse para a senhora aí em casa, para o senhor tomar água. E eu também faço isso aqui. Aliás, essa época de inverno é complicado. Não tem ninguém que não está tossindo, assim, com um pouquinho no estágio meio gripal, né? Parece até que esse clima acaba atraindo isso. Então, é por isso que nós falamos no começo do programa, que a senhora possa e o senhor também tomar muita água, se hidratar bem. Bom, voltamos aqui com o programa Bem na Hora, 11 horas e 21 minutos agora. Hoje é dia nacional do futebol. E eu cheguei e falei lá na suíter, eu falei para o Califa, Califa, hoje é o dia nacional do futebol. Eu falei, Hernandes, não me fala em futebol, não me fala nisso. Eu nem gosto disso, porque você vê como é que anda o São Paulo e tal. E realmente ele tem razão, o São Paulo anda mal. Mas hoje é o dia nacional do futebol. Isso mesmo, essa data foi escolhida pela CBF em homenagem ao time mais antigo do país. Se você pensou no Corinthians, não é não, viu? O Esporte Clube Rio Grande, está aí o escudo. O Esporte Clube Rio Grande começou em 1900. Mas que data bonita, hein? Dia 19 de julho de 1900. Caramba! Faz um pouquinho de tempo, faz um pouquinho de tempo. De lá para cá a gente teve tanta alegria com o futebol. Algumas decepções também, como a Copa do Mundo do Brasil. Essa foi triste. Vou lembrar mais uma tristeza do futebol brasileiro. Foi em 1982, aquele time do Tele Santana. Infelizmente, a gente não conseguiu nada. Essas tristezas têm. Mas uma coisa eu quero deixar o recado aqui. Sempre importante, você que é torcedor, entenda que o time, ele é o time adversário. Ele não é um inimigo. Por isso a gente tem que saber torcer, não é verdade? Hoje, esse vai ser o tema do SBT e você, é, gente. Eu estou aqui me perguntando, e eu acho que você em casa também. Qual é o time que a Mira Filizola torce, hein? Hein, Mira? Olá, Carlos Hernandes. Bom dia para todo mundo que está assistindo bem na hora. Hoje eu estou chegando, meio dia e quinze, para rever grandes momentos do nosso futebol. Afinal de contas, hoje é o dia nacional do futebol. E eu estou esperando por todo mundo, viu? E, ó, termino a minha chamada dizendo só uma coisa. Vai, Corinthians! Pois é, pois é. Vai, Corinthians! Está na ponta da tabela. Esse é o time da moda, viu, Mira? Está por cima hoje. Vou assistir o seu programa também, Mira. Sei que hoje vai estar lindo, maravilhoso. Você sabe que dia é hoje? Hoje é dia de feira no Super Bufato. Então vai agora mesmo para lá. Vai lá aproveitar os melhores produtos com economia. São produtos, gente, selecionados com todo o cuidado para que você escolha sempre o que há de melhor. Toda terça e quarta. É muita variedade, muito mais economia e qualidade esperando por você. Olha só! Assista agora a Vloid na TV Mufato. O seu novo canal com as melhores ofertas. Dia de feira é terça e quarta no Mufato. Laranja batata Monalisa batata doce, 68 centavos o quilo. Banana, carturra, quilo, beterraba, quilo, couve, maço, 98 centavos. Barato demais! Alho 100 gramas, mamão, papaya, quilo, cebola, quilo, 1,48. Preço baixo sempre! Ovo branco com 30 unidades, 8,48. Salsicha, pedigão, 4,78 quilo. É Mufato, é pra você! Faça a feira com muito mais economia, faça como eu. Vá direto no Mufato. Mufato, faz bem feito! E no programa de ontem nós contamos a história do Duílio. Lembra não, ele tem oito filhos, está desempregado, passando por algumas dificuldades. Porém, em meio das dificuldades, ele viu uma solução e descobriu uma nova paixão. O que ele quer é ser cabeleireiro profissional. Vamos relembrar o momento em que ele fala sobre o sonho de ser cabeleireiro, Duílio. A pouca renda que eu tenho, não dá pra mim pagar um curso, assim, né? Porque se eu for pagar o curso, aí vai ficar faltando as coisas dentro de casa também, né? E se eu conseguir ganhar esse curso aí, eu vou agradecer muito. E aí, será que o Duílio vai ganhar o curso? Será que vai? Não sei. Uma empresa aceitou fazer uma pré-entrevista com o Duílio pra ver se ele realmente leva jeito pra coisa. Já é meio caminho andado, né? Ela aceitou fazer uma entrevista com você, Duílio. Mas pra fazer o curso, ele precisa de um kit. Precisa de um kit. Que custa cerca de R$ 700,00 pra iniciar esse curso. Hum, e aí, Duílio? Tem essa empresa que já prometeu pra você que vai fazer e ver se você tem aptidão mesmo. Tá legal. Mas precisa desse kit. Olha só. O quê? Uma empresa parceira do Bem na Hora vai doar esse kit pra você, Duílio. Aplausos, gente. Será que ele vai conseguir fazer o tão sonhado curso profissionalizante de corte de cabelo masculino? Ah, eu vou contar essa história na sexta-feira. Eu vou mostrar como foi esta entrevista e se ele vai ganhar o curso ou não. Olha que coisa boa. Aplausos mais uma vez. Aplausos mais uma vez. Que coisa linda, gente. 11 horas e 26 minutos. Muito bom, muito bom mesmo. Ele ganhou o kit e agora vamos aguardar se ele consegue o curso. É uma pessoa maravilhosa, hein? Trabalha muito. Tem oito filhos. Precisa sustentar os seus filhos e depende desta profissão que ele escolheu. Mas ainda não é totalmente profissional. Precisa fazer um curso pra se aperfeiçoar melhor. Não é verdade? Bom, e como no programa nós falamos de atitudes do bem. Você sabe, quando você liga aqui no Bem na Hora, a gente quer falar de bem. Ontem teve uma cena que agitou as redes sociais. Olha só. Olha só. Pensa nisso. Um gerente de uma agência da Caixa Econômica Federal, isso aconteceu no Rio de Janeiro, em Volta Redonda, no Sul Fluminense, emocionou a internet. E o ato que ele fez foi um ato muito simples. Veja na foto. Olha aí. Luiz Cláudio de Souza, de 51 anos, sentou no chão, na agência, pra atender um cliente com deficiência física. O flagra da cena foi feito por uma outra cliente, a Isabel Paiva. Ela ficou admirada vendo aquela cena com a atitude do homem. E a Isabel, a moça que tirou a foto, escreveu esta mensagem em uma rede social. Esta semana, em uma ida à Caixa Econômica, na Avenida Amaral Peixoto, fiquei encantada ao ver a forma de tratamento de um funcionário do banco a um senhor com problema físico, que precisou de um atendimento. O gerente Luiz Cláudio, gentilmente, foi até o cliente e, de igual pra igual, o atendeu sentado no chão, com uma alegria visível em poder ajudar aquele senhor. Parabéns. Que bela atitude. Que bela atitude. Assim, há um tempo atrás, não sei se vocês se lembram, não sei se você aí de casa ficou sabendo, talvez nem tenha ficado sabendo, uma funcionária de uma rede de fast food também teve um gesto muito nobre. Olha a foto. Ela deu sorvete na boca de um deficiente físico. Essa imagem rotou o mundo. E você aí de casa está tratando o próximo assim? Com a mesma igualdade? Hã? Pense nisso, hein? Pense nisso. Está tendo atitudes do bem? Nosso programa está aqui pra, ó, puxar tua orelha de vez em quando. Tá bom? E mostrando todos os bons exemplos do bem para inspirar você. Legal, gente? 11, 28 minutos e 30 segundos. Nós estamos já terminando aqui o programa. O meu amigo Marcelo já está aqui. O Marcelo Casagrande com as suas cravatas impecáveis. Muita coisa boa hoje, Marcelo. Tá ótimo. Bacana isso. É, prestação, serviço. Olha que bacana. Então você sabe, hein? Tem que ficar ligadinho aqui no nosso programa. E hoje, Marcelo, eu vou fazer o pensamento do dia aqui um pouco diferente. Sabe por quê? Eu quero dar dicas pra você viver melhor. Eu vou repetir algumas vezes essas dicas por aqui. Vamos lá? Primeiro, dê mais atenção às pessoas do que elas esperam. É, e faça isso com alegria. Quando você falar, eu te amo, seja sincero, hein? Quando você falar a senhora, sinto muito, ore nos olhos da pessoa. Quando você notar que cometeu um engano, tome providências imediatas para corrigi-los. Quando você perder, não perca a lição. Acredite num amor à primeira vista. Ele existe. Case-se com quem você goste de conversar. Na medida em que vocês envelhecerem, o seu talento para o diálogo será ainda mais essencial. Lembre-se de que grandes amores e grandes realizações envolvem grandes riscos. Não julgue ninguém por seus parentes. Não deixe uma pequena disputa afetar uma grande amizade. E para terminar, faça tudo com muito amor. E aí aproveite, faça bem na hora. Tá bom? Estamos, vamos ficando por aqui. Abraço para todos. O Marcelo Casagrande está chegando com o SBT Interior. Antes deles, antes dele vem o momento amor e cuidado com o Pastor Marcelo. Depois, o programa da Mira. Hoje falando sobre futebol. Estou terminando aqui, vou lá para assistir que está bombando esses dois programas e estão maravilhosos. Tchau, gente. Bom dia e até amanhã.